Não sei pra que essa brabeza, quanto saiu o Flamenguinho hoje? Ah, não sei se você já um, não é bom, não? Foi bom? Foi bom. Olha aqui, meu cara, deixa, 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 deixa de marrento, velho. Pra que que você tá marrento assim? Você é joado, velho. Ó, ó, aqui, ó, 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 aqui, ó, tricolou o balanço aqui, ó. Ó o Reimundão aí. Já, obrigado, filho, ó. Por que que o Jacareta tá nervoso assim, Reimundão? Eu não sei. Meu irmão, velho. Não, vamos dar um abraço, irmão. Vamos parar, vamos parar. Tem, beleza, eu falei, show de bola, Flamenguinho, hoje, do campo, beleza, pô. Eu falei muitas vezes, tá bom, Flamenguinho, tá resolvendo fazer. Vamos ver, o senhor falou, Paulo Souza, ele resolveu. E tem que arrumar aquela zaga lá, só isso. Uma zaga tá boa, hein? É, uma zaga tá boa. Não gosto de falar aquela zaga. Vamos dar um abraço aqui de amigo. Não, não. Um abraço, amigo. Não, para de violir. Para que violência, velho? Mas para que violência? Você quer pegar eu? Vai falar. Para que violência, Jacininho? Mas é amigo, velho. Amigo? Amigo tem as horas, se você é amigo, Zé. Não é assim, não. Mas é amigo. Vamos dar um abraço aqui. Vamos dar um abraço. Meu orelha tá quente, Jacininho. Meu orelha tá quente, Jacininho. Quem que tá quente? Meu orelha. De quê? Você pegou meu orelha, rapaz? Eu grito comigo, não. Ó, você precisa tomar uma fonte de elétrica. Não grita comigo, né? Não, vai para a fonte de elétrica, rapaz. Vai embora, vai embora. Eu sou seu amigo, velho. Pelo amor de Deus, eu tô indo embora agora.